E aí galerinha, aqui quem está falando com vocês é o do Morning Gameplay E bom, primeiramente eu venho trazer aí pra vocês um vídeo um tanto diferenciado aí pro canal E de relanças vocês podem acompanhar aí a batalha contra a Valkyria no Hard Bom, vamos nessa O que que houve galera? Então, ontem de noite teve um furdúncio aí na internet Sobre o streamer Don Juan Cansado Pra quem não sabe, esse streamer Don Juan Cansado, mano, ele simplesmente explodiu Por quê? A comunidade inteira se juntou pra poder ajudar esse cara E por meio do Facebook, cara, teve diversas páginas ajudando, compartilhando Espalhando a história dele e isso comoveu todo mundo, cara Eu mesmo conheci pela página Ilha da Macacada, pelo grupo, né E tipo, mais de 30 mil likes no vídeo dele, então todo mundo se comoveu Mas o que realmente aconteceu com ele? Ele abandonou a escola, galera, porque tipo assim, ele tem uma deformidade na boca Que os dentes ficam extremamente saltados pra fora E a gente sabe, cara, que hoje em dia Você ter qualquer tipo de deformação, qualquer tipo de defeito, entre aspas Você vai sofrer bullying, vai sofrer um bullying forte Então até aí a gente entendia o cara, entendeu? E ele tava lá fazendo um stream dele Na teoria, entre aspas, pra ajudar a família, pra arrecadar alguma coisa E mano, e cara, visivelmente dava pra ver que o cara era realmente muito humilde Ele tava fazendo stream lagada, com gráfico ruim Isso lembra vocês alguém? Sim, eu Eu, no começo disso aqui, não tinha um PC Eu tinha aquele notebook positivo 3D Merda da positivo E mano, eu lembro que quando eu explodiu por causa do meme Muita gente me ajudou Muita gente me ajudou Hoje, graças a Deus, eu tenho meu trabalho Graças a Deus, eu tenho o meu canal E cara, eu me senti na obrigação de ajudar também E durante uma live, cara Quem tiver participado pode até confirmar aqui nos comentários Eu simplesmente doei 60 reais pra ele Eu sei que não é muita coisa 60 reais Mas era o que eu podia dar, entendeu? Então tipo, foi de coração Eu quis ajudar, eu consegui ajudar E cara, eu fiquei muito feliz E ele realmente conquistou a simpatia de todo mundo, cara De todo mundo Ele chegou a jogar com Rastad, mano E mano, aí que começa o porém da história Com todos esses donates da comunidade ajudando Ele chegou a arrecadar, se eu não me engano A cerca de 5 mil reais E bom, o que que tá acontecendo? Qual é a treta dessa história? Bom galera, a treta dessa história É que ele usou esse dinheiro todo Tipo assim, mais de 500 reais Ele gastou no League of Legends em skins E tipo, uma boa quantia no Fortnite em skins E depois comprou uma cadeira gamer Entendeu? E a comunidade realmente ficou revoltada com isso Ficou realmente revoltada Por ele não ter usado o dinheiro Pro que ele pediu, entendeu? Pro que ele tinha prometido pra gente Que ia ajudar a mãe Que ia ajudar, ou sei lá, quem vive lá com ele Lembrando que isso que eu estou falando Ainda não foi 100% comprovado Mas vai seguindo a história A comunidade em peso entrou matando na Twitch dele Entendeu? Tipo assim, cara, o que que você fez? Cadê o dinheiro? Você não ia aplicar na sua casa? Você não ia consertar na sua casa? Que não sei o que Ele fez uma live que não tá mais disponível Na Twitch Porque a conta dele foi banida Isso eu vou explicar daqui a pouco E realmente a comunidade ficou triste Porque, sei lá, se sentiu enganado Eu particularmente Tipo assim, se ele tivesse uma condição boa Se ele fosse, sei lá E o dinheiro não fizesse tanta diferença pra ele Ele poderia gastar no que ele quiser O dinheiro é dele Entendeu? Mas a partir do momento que ele pede Ele pede ajuda Pra construir casa Pede ajuda pra ajudar a mãe Ele tem que aplicar isso Nisso, entendeu? Não adianta ele ter uma cadeira gamer Não adianta ele ter várias skins no LoL E a casa dele tá caindo aos pedaços, cara Entendeu? E cara, falando um pouco sobre o banimento dele, cara Essa parte realmente me deixou muito triste Mas muito triste mesmo Porque essa live em questão Que ele foi posto na parede pelos viewers e tal Eu não sei se realmente Teve uma discussão com os viewers Se ele explicou o lado dele Se ele assumiu que gastou dinheiro com skin ou não Mas tem um clipe Eu vou deixar aqui na descrição Não vou colocar isso aqui no vídeo Que ele simplesmente pega uma faca de cozinha Ele sai da webcam Quando ele volta Ele volta com uma faca de cozinha E ele bota a ponta da faca de cozinha No pescoço dele E a gente sabe que a Twitch Tem uma regra Sabe? Tipo assim Pornografia não pode Bagulho que Reflete ao suicídio Jamais, entendeu? Então ele teve a conta banida Por causa disso, galera Ele ameaçou se matar Com essa faca E isso foi um baque na hora Pro pessoal do Da Twitch, né? Imagina Você tá vendo o cara se explicando e tal E ele simplesmente pega uma faca Pra tentar se matar, cara Pensa no que você poderia ver Uma pessoa Sabe? Morrer ao vivo ali na sua frente Enfim, galera É isso Foi isso que aconteceu até agora Com o streamer E cara Eu tô falando como uma pessoa Que doou Se ele realmente usou Esse dinheiro Pra comprar skin de LOL Pra comprar skin de Fortnite Mano, já passou Já foi Já gastou Já tá lá Mas cara Se você estiver vendo esse vídeo Por favor, cara As próximas oportunidades Que vier na sua vida Que der pra ajudar a sua família Que der pra você Reformular a sua casa Sua estrutura Onde você mora, mano Abraça Abraça de verdade Que coisa assim Não acontece em duas vezes, mano Então, realmente Eu espero que você Não faça isso de novo De tentar se matar De, sabe Fazer essa loucura ao vivo Então E é isso, mano Espero que vocês tenham Curtido o vídeo aí Entendido o que realmente aconteceu E é isso aí, galera Lembrando que esse vídeo aqui Não é pra Espalhar o ódio contra ele Muito pelo contrário Pessoas assim Que chegam ao ponto De Tentar se matar A gente tem que abraçar, velho Não empurrar Entendeu? E é isso, galera Muito obrigado a todos Valeu Falou E aí E aí E aí E aí